E aí, YouTube Estadodos, tudo bem? Estamos em mais um episódio aqui do Minecraft para sempre! E nós estamos com nossas beterralas crescendo aqui, o que é maravilha que ela ali não tá pronta ainda. Isso aqui tá pronto? Eu acho que tá. Ah, não tava. Me confundiu com a textura nova. Eu pensei que tava. Parecia estar todo pronto ali, mas não tava. Que droga. Tá, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos fazer uma armadura nova pra mim. Eu tenho ferro suficiente pra isso. E a gente vai estar totalmente protegido pra evitar acidentes, que eu quase morri da outra vez. Eu já tenho a armadura em si. Falta só o restante do material. Já aumentei aqui nossos baús. Agora temos mais baús. Eu organizei os tipos de baús. E aqui tá o baú de materiais. E tem mais ferro pra gente colher. Beleza. Olha aí quantos ferros. Show! Eu acho que queimei tudo que a gente tinha pego. Já queimei, exceto pedregulho. Eu vou queimar pego também, caso a gente queira usar as pedras pra alguma coisa. E aqui eu vou guardar as coisas que não me interessam muito. Aqui tem uns... Todas as coisas que me interessam. Pá, tudo mais. Eu vou levar o bacalhau não. Eu tenho outras comidas. Tem uns... O bacalhau não. O beterraba. Tem um bacalhau aqui. Eu vou comer bacalhau. Beleza. Eu não tenho mais salmão. Eu jurava que eu tinha. Isso aqui é membrana de phantom. A gente pode usar pra reparar elitro. Depois que a gente tiver. Eu vou levar a cana de suca pra gente plantar. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar alguns ovos aqui. Acho que um ovo só. Porque eu só tenho uma abóbora. E aí eu vou fazer isso daqui. Que... Que deveria tá fazendo... Ah, tá. Peraí, peraí. Tá errado. Eu tenho que fazer açúcar primeiro. Agora. Agora desbloqueia? Não desbloqueou nada. Pensei que fosse desbloquear. Beleza. Uma torta de abóbora. Eu tenho mais comida aqui pra gente fazer. Beleza. Deixa os ovos aí por enquanto. Tira essa terra daí. Sarenito. Guarda ali em cima que é o lugar dele. Agora tem comida. Cana de açúcar. Eu vou plantar as canas. E... Vem cá, cachorro. Ui. Eu bati a cabeça no teto. Beleza. Vamos lá comigo. Porque eu vou fazer umas... É... Ai, droga. O carrinho nunca sobe tudo. Poxa, eu preciso achar. Olha o golfinho, cara. Que massa. Dá pra gente domar golfinho? Mas aí como é que vai ser... Se a gente domar esse golfinho? Deixa eu ver se dá pra gente chegar perto dele. Porque eu não tenho lugar pra guardar o golfinho, cara. Uou. Ele me empurrou pra cima. Não dá pra gente clicar nele. Ai, que bonitinho. Caramba. Olha o cachorro. Esses blocos novos estão fazendo os animais ficarem doidos em cima deles. Eles não sabem o que fazer quando estão em cima de um bloco desses. Tá vendo? Uou. O golfinho deu o maior pulo ali. Você viu? Que massa. Hahahaha. Bom, eu dei uma olhada aqui pra ver se a gente consegue domesticar o golfinho. Não parece que a gente pode domesticar, mas a gente pode fazer ele ficar nosso amigo. E parece que a gente ganhou um efeito. Aqui, ó. Quando a gente tá perto do golfinho. Cadê? Deixa eu ver. Ai, escabou já o efeito. Vai. Efeito, golfinho. Cadê? Me dá o efeito, golfinho. Aí. Aí, ó. Graça do golfinho. Que legal, mas... Eu queria saber o que esse efeito dá, cara. Ah, beleza. Eu dei uma olhada. Ai, eu tô me afogando. Uh! O efeito faz a gente conseguir nadar um pouco mais rápido quando a gente tá sob efeito. Aí, eu tô nadando rápido por causa do efeito, ó. E aí, quando acabar o efeito... Não tá acabando porque eu tô muito perto dele. Nossa, mas eu tô nadando muito rápido. Ah, legal. O efeito não quer acabar. Eu queria mostrar o que que acontecia, mas eu tô... Dá pra ver que eu tô mais rápido. Aí, acabou o efeito. Aí, desacelero. Cara, esse golfinho é muito legal. É muito legal. Tem alguns peixes aqui. Dá pra gente pegar os peixes assim? Olha, dá. Vem cá. Vem cá! Eu quero peixe. Vem cá. Assim é mais fácil do que ficar pescando. Tem mais? Tem. Aqui. Peraí. Eles renaicem? Eita, eu quebrei o negócio. Não era pra ter quebrado isso. Será que eles renaicem? Eu espero que eles renaicem, né? Eu não tinha visto esse golfinho aí antes. Eu acho que eles renaicem igual... As... As lulas. Deixa eu replantar essa alga. Ah, não! Eu quebrei um pedação da minha alga. Eu não queria fazer isso. Agora eu vou quebrar ela toda também. Peraí. Se eu quebrar de baixo pra cima, eu vou pegar menos algas. Então... É melhor eu quebrando assim. Igual... Eu só peguei uma alga ao invés de pegar um monte. Agora eu tô com seis. Pelo menos agora... Eu tenho bastante algas. E... Sete. E aí? Tem mais algas aqui flutuando? Oito. Beleza. Eu tenho quantos? Três bacalhautos. Eu vou pescar um pouco mais aqui. Que ele... Legal, cara. Esse golfinho flutuando. E o cachorro tá doido ali, né? Eu quero ver se a gente encontra... Gatos. Eu quero ter gatos agora. Eu já tenho um lobo. Cachorro. Falta gato. Beleza, pessoal. Eu tava querendo muito manter esse golfinho aí. Sabe? Ai... Eu tenho que fazer uma bigorna. E... Eu acabei de pescar uma etiqueta. Eu tenho outra etiqueta lá. Eu quero muito manter esse golfinho. Eu vou usar etiqueta no golfinho. Eu vou usar. Ele tá no nosso lago, cara. Eu quero que ele fique aqui pra sempre agora. Se a gente não botar etiqueta, ele vai despawnar e vai sumir. E a gente vai perder. Olha aí. Que majestoso ele fazendo saltos. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar. Torcer pra ele não desaparecer. Porque eu tenho que fazer uma bigorna. Eu tenho que fazer uma bigorna. Pra gente poder dar nome pra ele. Porque não dá pra gente fazer... É... Dar nome direto aqui. Vou torcer pra ele não despawnar. Tá. Beleza. Fazer bigorna a gente precisa de blocos, né? De ferro. Beleza. Já apareceu ali que a gente pode fazer a bigorna. O que que tá faltando? Ah, ok. Eu botei ferro demais. Beleza. Agora sim. Dá pra gente fazer a bigorna. Show. Agora eu vou botar a bigorna por aqui mesmo. E... Chamar ele de... E... De... Majestoso. Beleza. É um bom nome. Tá aqui nomeado. Agora eu espero que o golfinho ainda esteja lá, cara. Eu tô torcendo pra ele não ter despawnado. Eu quero aquele golfinho perto da minha base. Ali. Ele já tá ali. Ele já tá ali. Show. Cadê você, majestoso? Vem cá. Aqui, ó. Tá aqui. Opa. Eu quero nomear o peixe. Eu quero nomear o golfinho. Boa. Haha. Tá nomeado. A gente não vai mais perder esse golfinho. Ele vai tá sempre aqui agora. Que massa, cara. Gostei. Show. Bom, vou aproveitar que eu peguei mais um gancho aqui. E vou fazer mais uma besta pra mim. Que eu gosto de ter besta. Eu gosto. Essas bestas são legais. E quanto mais besta a gente tiver, mais pronta a gente vai ter pra um ataque. Menos espaço no inventário vai ter também. Mas... Aí, ó. Três bestas carregadíssimas pra atacar qualquer coisa aqui. Que a gente encontrar. E eu acho que tá com idade sete. Eu acho que já tá pronta pra gente colher. Show! Conseguimos o nosso primeiro trigo. A gente precisa de mais trigo agora. Tá de noite. Mas eu vou arriscar sair mesmo assim. Eu tenho aqui minhas picaretas. Vara de pescar qualquer coisa. Comida pra cachorro. Tenho só quatro flechas. E mais três aqui carregadas. O meu objetivo não é combater mobs, na verdade. Eu quero encontrar uma vila. E só que antes eu vou dormir. Pra gente ter um... Só que antes eu vou dormir. Pra gente não ter mais encontro com phantoms. Porque phantoms são meio fortinhos. Ele joga uma membrana. Mas a membrana só vai nos ajudar quando a gente tiver hélitro. Que vai demorar um pouquinho, né? E vou procurar aqui onde... Ai meu Deus do céu! Espero que o cachorro não faça esse pulo que eu fiz. Ah, é melhor eu correr um pouquinho. Porque eu caí numa altura que eu não queria cair. Cadê o salmão assado? Beleza. Melhor me alimentar. Por aqui em algum lugar... Tem ovelha. Achei a ovelha. Beleza. Melhor eu segurar o escudo. E vamos em direção aqui a ovelha. Opa! Tem o esqueleto bem aqui. Beleza. Vai cachorro pega! Pega ele! Não, não, não! Deixa meu cachorro! Cadê? Eu esqueci que ele tá... Ai meu Deus! Pega! Ele tá fugindo do cachorro. Ai droga! Vai cachorro! Me ajuda! Cadê o cachorro? Ai droga! Ai quebrou! Vai isso! Espanta os cach... Isso! Vai espanta eles! Espanta eles! Beleza. Agora eu tô sem escudo. Ó o Creeper! Meu Deus! Tem dois Creepers aqui. É melhor eu correr cara. Uh oh! Corre pra água! Ha ha ha! Corre pra água! A situação saiu do controle. Eu tô sem esqueleto... Só sem... Sem... Escudo. Uma situação bem tensa. Pronto. Me afastei do perigo. Eu só consegui uma lã cara. Eu preciso de mais lãs. Deu bem ruim. Agora só não... Pode aparecer os phantoms, né? Se aparecer os phantoms agora eu tô bem ferrado. Cara, eu não tô vendo meu cachorro. Ele tava espantando os bichos e agora ele desapareceu. E ali, ali. Eu tô vendo meu cachorro espantando. Mas o cachorro tá trazendo o esqueleto pra minha direção. Ha ha ha! Vai cachorro! Espanta o esqueleto! Isso aí! Muito bem cachorro! Isso aí! Tá fazendo um bom trabalho. Vou bacalhar o assado aqui pra me alimentar. Aí eu vou recuperar um pouco de HP. Matar esse zumbi aqui. O zumbi pelo menos é fácil de matar. E a gente vai seguir. Cadê o cachorro, cara? A última vez que eu vi ele tava correndo atrás do esqueleto lá embaixo. Aí, eu tô ouvindo o som dele. Ai, maldita aranha! Ainda me acertou. Tá, agora vamos procurar... Deixa eu levar essa flor. Essa flor é dente leão. Muito bem. Quero levar ela mesmo. E vamos tentar achar... Vila por aqui. Que... Eu vi que gatos aparecem em vilas. Então... Vila... É bom que a gente achar vila. Poderia levar as esmeraldas, né? Na próxima eu levo. Eu tenho madeira pra caramba, né? Por que eu tô pegando mais madeira? Tá, agora já comecei e termina. Beleza. Eu nem precisava daquela madeira. Eu tinha tábuas suficientes pra fazer... O barco que eu queria fazer. Ok. Agora deixa... Cachorro, eu não quero que você fique flutuando. Então, me faça um favor. Entre no barco. Aqui, ó. Venha. Vai me seguir ou não? Isso. Entra nesse barco. Isso. Muito bem. Você tá indo na direção certa. Vai. Entra aí. Isso, garoto. Muito bem. Isso aí. Vamos embora. Vamos ver se a gente acha... É... Ovelhas, né? Que a gente precisa de mais ovelhas. Lãs. Pra não passar por aquela situação do Phantom. E ver se a gente acha vila perto por aqui. E a gente acha gato, né? Swamp também pode achar gato, pelo que eu tava procurando. E gato não é mais igual o ocelote. Agora tem gato e ocelote. São coisas diferentes. Deixa eu pegar essas canas aqui. O cachorro vai ficar aí no barco. Muito bem. E eu vou pegar as canas. Não preciso dessas galinhas. Elas tão meio longe. Então... Sinto muito galinha. Vocês vão virar comida. Sinto muito mesmo por vocês. Mas eu preciso de comida. E vou pegar essas canas. Todas as canas que eu achar pelo caminho. Seria bom achar ovelha também. Mas eu não tô achando. Eu achei ovelha ali. Achei mais cana. E achei... Uma formação que pode ter gato. Então... Vou até lá. Deixa eu só pegar... Será que estraga? Não, não estraga. Se a gente quebrar com isso daqui. Beleza. A ovelha tá ali. Deixa eu chegar perto da ovelha. Tomando cuidado pra não matar o cachorro. Porque seria trágico se o cachorro morresse. Foi um erro meu. Beleza. Aí tá a ovelha. Ovelha. Ótimo. Me deu três. Beleza. Então a gente tem tudo que a gente precisa. Vou pegar da ovelha negra também. Pronto. Isso vai encher meu inventário. E... Porquinho. Sinto muito porquinho. Mas você tá longe demais. Isso vai virar comida pra mim. Eu tô precisando de comida. Ah... E a vaca também vai virar comida. E couro. Que eu vou precisar da couro dela de qualquer forma. Essa aqui tá meio longe. Eu não quero saber desse couro. De domar essa vaca. Agora eu vi lá embaixo. Lá embaixo. Deixa eu voltar aqui. Porque eu vi uma formação que pode ter ali embaixo. Tá vendo? Aquilo ali é uma casa de bruxa. E pode ter gato lá dentro. Então vou dar uma olhada. Pra gente ver o que a gente encontra por lá. Podemos encontrar a bruxa também. E o gato. Cadê? Bom. Espero que o cachorro não espante o gato. Ai, tem bruxa lá dentro sim. Ai que coisa. E olha o gato. Olha o gato ali ó. O gato vai cair na água. E agora? O gato caiu na água. Ele se assustou comigo. Agora vai ser difícil de a gente domar ele. Eu não quero saber da bruxa. Eu quero saber do gato. Pera aí, pera aí. Vamos devagar. Bacalhau cru. Vamos segurar o bacalhau cru na mão. Ai, ele parece gostar. Eu vou chegar bem devagarinho. Ele tá na água. Então ele não vai se afastar muito. Não, não, não. Não corre. Não corre. Eu vou chegar perto rápido porque ele tá na água. Pronto. Agora devagar. Ai, não tá dando certo. Pronto. É só esperar ele se aproximar agora. Ele vai se aproximar eventualmente. E a bruxa não vai fazer mal pra mim. Vim devagar. Perto dele. Ele tá vindo. Acho que eu já consigo. Ah, não. Por um pouquinho. Ah. Ele ficou preso no buraco. Vai ser bom pra mim. Eu vou poder chegar rápido nele. É esse negócio. Esse buga. Os animais todinho. Essas coisas na água. Agora é só esperar. E clicar. Uhul. No primeiro. Hahaha. Ele é nosso gato agora. Que maravilha. Eu vou jogar esse ovo fora. Eu não preciso desse ovo. E nasceu uma galinha dele. Que ótimo. Beleza. Agora temos um gato e um cachorro. Ótimo. Eu queria ter mais um gato né. Mas infelizmente não vai rolar. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma poção dessa bruxa que tá aqui dentro. Eu quero a poção que ela vai me dar. Então eu preciso de um jeito de subir aqui dentro. Eu não tô conseguindo subir. Tá. Deixa eu quebrar aqui. Opa. A bruxa já veio atrás de mim. Não. Me dá sua poção. Me dá. Ai. Maldita. Maldita. Ah. Ela não me deu poção. Ela me deu pólvora. E me envenenou hard aqui. Tá. O que que eu vou jogar fora? A barra de ferro. É uma barra de ferro só. Ai meu Deus. Ai o veneno dela. 20. Nossa mãe do céu. Ela me amaldiçoou cara. Pelo menos a gente tem um gato agora. Agora eu preciso voltar. Porque. Eu fui amaldiçoado pela bruxa. Infelizmente não cabem dois aqui na. No. No barco. E o gato vai ter que vir teleportando. Mas eu acho que ele não vai ter. Ai. Veio. Beleza. Tava na dúvida se ele ia se teleportar ou não. Mas ele teleportou. Agora eu preciso. Cozinhar a comida aqui. Pra gente. Ai. Eu tô sem picareta. Não. Sem pedra ainda. Pra piorar. Eu vou ter que fazer um buraco. Pra eu poder. Ai. Que ótimo. Tem uma caverna aqui embaixo. Num lugar que eu não precisava de caverna. Porque eu não posso cair. Tá. Deixa eu trocar de picareta. Pegar oito pedras aqui. E fazer uma fornalha. Ah. Que ótimo. Eu também tô sem. Eu tô sem carvão. Eu não trouxe os materiais. Básicos né. De sobrevivência. É isso que dá. Tá vendo. Sempre trago as coisas. Eu vou ter que usar madeira pra queimar agora. E. Vou fazer comida aqui. De emergência. Poxa. Só me. O porco só me trocou uma coisa só cara. Que coisa. Fazer alguns. Tábuas aqui. Bota mais. E a gente come as frangos. E a gente sobrevive. Essas salmões aqui tão cru. E eu não quero gastar eles. Que eu quero ver se arrumo mais um gato. Beleza. Agora eu como. Me alimento. E. Show. Agora eu vou voltar pra. Pra base da bruxa. Pra ver se a gente acha alguma coisa interessante lá dentro. Eu acho que não vai ter mais nada. Mas não custa nada olhar né. Como meu inventário tá super cheio. Eu vou deixar essas coisas aí. Já peguei o que tava dentro da fornalha. Tá tudo bem. Eu tô recuperando meu HP aos poucos. Tchau terra também. E. Que mais. É. Cadê. Tem um frango aqui. Depois eu vou comer o frango. E fazer meu caminho de volta pra base. Pra gente guardar o. Não. Antes de eu fazer o caminho de volta pra base. Deixa eu dar uma olhada. Nessa. Nessa coisa aqui dentro. Que eu quero ver se tem alguma coisa pra gente. Poder pegar. Tá. Deixa eu fazer a pilhazinha aqui. Uf. Eu não vou conseguir né. Tá. Ah. Que que tem. Ah. Um caldeirão. É. Hum. Nada de interessante. Nada de interessante. Então vamos embora daqui. Me devolve minhas madeiras. Na verdade já tá anoitecendo né. Então. Eu vou aproveitar que eu tô aqui. E aproveitar a bancada de trabalho dela. E fazer uma cama. E a gente vai dormir dessa vez. E a gente vai passar a noite com tranquilidade. E o Phantom não vai assombrar a gente. Cadê o gato? O gato. O gato ficou lá embaixo cara. Eu tô preocupado. Como é que a gente vai levar o gato? Ele vai ficar. Se teleportando. A gente tem que passar perto das montanhas né. Perto do terreno. Pra gente poder levar o gato de volta. Da próxima vez eu não vou trazer o cachorro. Pra gente poder levar o gato. Tranquilamente. Tá. Primeiro sonho. Bons sonhos. Altere seu resurgimento. Tá. Mas não vou ressurgir aqui. Só dormir um pouquinho. A gente vai voltar agora. E agora meu inventário tá cheio de novo né. Tá beleza. Vamos lá. E vambora. Levar o gato. O gato tá sentado. Aí que ele não vai sair daí mesmo. Levanta. Bora. Em direção a bússola. A bússola tá pra lá? Olha. Eu ia pro lado errado. Ainda bem que eu tenho a bússola. Tá vendo? É importante. Beleza. Consegui trazer o gato. Pra bastante longe. Agora deixa eu tirar o barco daqui. E vamos levar os nossos bichinhos pra dentro de casa. Tem uma vaca aqui. Não quero essa vaca. Eu acho que a gente vai subir a montanha aqui. E a gente já vai ver o nosso lago. Olha que beleza. Que lindo o nosso lago cara. Show. Agora eu vou guardar os itens que a gente tem. E ver se a gente consegue mais um gato. Talvez. Cadê o cachorro? Tô vendo o gato. Mas o cachorro. Hello. Au au. Cadê você? Tá. Daqui a pouco eu vou ver o que aconteceu com ele. Tá. O nosso lobo tá ali. Tá. Deixa eu botar ele sentado aqui. Vai. Senta aí. Eu vou atrás do cachorro. O que aconteceu com ele? Sentado aqui. Eu acho que eu deixei sentado sem querer. Ainda bem que eu voltei pra ver. Tá. Beleza. Acho que na hora que eu tirei ele ficou sentado. Pronto. Agora ele vai voltar. Tô por aqui. E fazer algumas flechas pra mim. Porque é importante a gente não ficar sem flecha. Eu tenho 4 ou 5 penas só. Então vou ter que fazer o suficiente. Pelo menos isso me dá uma boa quantidade de flechas né. Aqui. É. Tá certo. Silex em cima. Pronto. Agora a gente tem 24 flechas. Muito bem. Sobrou 3 gravetos. O inventário tá ficando cheio já de novo. Mas eu vou levar o osso. Não vou levar carvão. Apesar de que são materiais. Que eu falei. Importante né. Vou levar o dente leão. Vou levar o dente leão. Caso a gente achar coelho. Entendeu. A gente pega o coelho também. É. Eu duvido muito que a gente vai achar coelho. Mas. Caso a gente achar a gente tem. Tá. O couro eu vou guardar aqui também. Que eu não vou levar. Isso aqui pra abastecer de água. Salmão pra gente pegar mais peixe. Osso pra tentar a sorte com o cachorro. Ah. Eu sei onde tem cachorro né. Mas eu não vou levar agora. Tá. E a espada tá quebrando né. Eu deveria pegar uma outra espada. Ah. Tem que fazer falando espada. Tem que fazer um novo escudo. Pronto pra exploração mais uma vez. Ai. Não abasteceu. Ai droga. Comeu sozinho. Não era pra ter comida agora. Eu não vou levar os animais agora. Porque eu quero deixar vago. O espaço. Pra caso a gente achar um outro. Gato. A gente poder trazer pra cá. Que eu quero fazer. É. Domesticação de gato. Pra gente ter vários gatos. E nos proteger de creepers. E de fantasmas. Porque os fantasmas. Tem. Os phantoms né. Eles tem medo de gato. E ai. A gente fica protegido. Quando a gente vê. Vários deles. Né. Então. Vamos ver se a gente acha mais. Casa de bruxa ou vila. Bastante. Ai. São peixes. Eles estavam em cima. Olha isso. São salmões. Eles são muito grandes. Ah. Pega. Peguei. Agora um deles caiu né. Eu acho que a Lula vai acabar comendo. Os itens não flutuavam antes. Ah. Flutuam. Ele desceu. Mas ele começou a subir de novo. Viu. Que nessa mudança. Eu lembro que falar. Que uma das coisas. É que a. As. Os itens agora flutuam. E eu não tava vendo flutuar. Aquela casa de bruxa. A gente já viu. Vou continuar explorando aqui. Ver se a gente acha alguma vila. Seria uma boa. Achar uma vila agora. Uma boa mesmo. Achei. Achei lhamas. Hum. Pena que lhamas. Não dá pra gente cavalgar nelas. A gente pode subir em cima delas. E tudo mais. Eu vou domar a lhama. Haha. Mas. Ela só serve pra carregar itens né. Olha. Domei ela. Mas eu não tenho sela pra botar. E eu não acho que é. Qualquer sela que bota. Não tenho certeza. De qualquer forma. É. Não. Não é sela. Um item. E talvez a gente consiga fazer esse item. Eu acho que dá pra gente fazer. Pera aí. Deixa eu dar uma. Fazer uma bancada de trabalho aqui. Que eu acho que. É com isso. Tapete. Beleza. Deixa eu quebrar aqui. E ver. Que eu não lembro. Realmente. Eu não mexi muito com lhamas na vida. E a gente bota o tapete. Olha aí. Mas. Infelizmente. A gente não anda. A gente não anda com a lhama. É uma pena. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Amiguinho em qualquer lugar. Ah. Agora sim. Tava longe demais. Era só ir. Né. Não precisava dar essa mensagem de estar longe demais. Bom. Tá. A aranha fica amiguinha. O zumbi vai morrer E a gente vai para a direção oposta da bússola agora E continuar a nossa exploração Para ver se a gente acha Deixa eu ver se tem alguma coisa por ali Eu acho que não É meio difícil achar vilas, cara Mas vamos procurar Olhando na distância de 32 por 32 E não estou achando nada, promissor Ah, bem que eu queria olhar aqui E ver uma vila lá no fundo, sabe? Mas isso não está acontecendo Ali é uma vila? Eu não estou conseguindo ver direito Eu acho que aquilo ali pode ser uma vila Bem ali, ó Ou é uma montanha De pedra e terra ali em cima Ou aquilo ali é uma vila Eu vou me aproximar um pouco mais Não, olhando aqui na diagonal Preste atenção aqui, ó Eita, um monte de coisa, né? Eu acho que aquilo ali não é uma vila É só um monte de terra Ah, meu Deus Então olha o que eu encontrei ali, ó Tem gelo bem distante dali Naquela direção Vou tirar uma print Para marcar Temos gelos compactados Mais para lá Legal Mas ainda não achei vila Achei formação de gelo Mas eu não achei vila, cara A vila está sendo um desafio Para a gente encontrar Algumas abóboras na natureza Vou poder fazer mais tortas de abóboras Eita Dando umas travadinhas aqui Porque eu estou com 32x32, né? Normal Expandir ao máximo aqui o Minecraft Já nada de vilas Mas eu estou achando gelo E achei lá no fundo Ai, agora não dá mais para ver Mas ali, ó Tem um bioma que tem gato Quero mais um gato Aquele bioma a gente acha gato Nesse daqui eu não tenho certeza Eu acho que não Talvez a gente tenha a chance de achar gato aqui Mas naquele lá de baixo A gente acha Agora está meio longe, né? Mas não tem problema Ele vai teleportando para a gente Olha aí, mais lhamas no caminho Beleza Pena que a gente não tem laço Para pegar as lhamas O gelo está bem bonito, cara Isso eu tenho que dizer A gente olha aqui Cara, está arrasando Eita, tem mais abóboros ali Que eu quero pegar E a gente está perto do bioma das galinhas Show É o celote, na verdade Da galinha É o gato, né? Eu quero pegar gato Mas ali tem o celote Eita Esqueleto perto É melhor dormir logo Pronto A gente dorme O esqueleto se dá mal Porque ele pega fogo Cara, não tinha nem anoitecido ainda A lua está O sol estava ali ainda Se pondo E já apareceu o esqueleto Que é apressado Esse esqueleto Bom, parece que o esqueleto não estava aqui em cima Ele estava dentro da base ali De alguma forma Deve ter alguma caverna ali Então ele não estava Ele não foi apressado Ele estava dentro da caverna Foi por isso que ele nasceu Tá Nenhum sinal de vila A distância ali Mas eu vou dar uma olhada Aqui Um ocelote, né? Talvez A gente consiga domesticar Eu não sei Porque o ocelote mudou agora Na 1.14 O ocelote não é mais igual gato Então Eu não acho que a gente Que vai ser igual Mas talvez a gente consiga domesticar Igual A gente fazia na versão antes De 1.14 Eu só não tenho certeza Mas uma coisa Que é importante a gente pegar aqui É isso Haha, cacau Eu tinha totalmente esquecido É um item novo A gente precisa de mudas novas Para a gente poder Plantar cacau Vou pegar essa árvore aqui O problema é que eu não tenho machado Depois eu arrumo Deixa eu explorar E ver se você acha Isso aqui foi uma ovelha em algum lugar E ver se você acha algum ocelote Eita Melancia Eu não tinha melancia ainda Cadê a melancia Ô melancia É o lag Aí pronto Droppou a melancia Beleza Eu vou jogar a lã fora Eu não preciso de lã Mas Melancia eu preciso Beleza Eu não tinha melancia E eu vou precisar Eu vou jogar esses tapetes de branco fora também Não preciso deles Eu vou fazer As mudas, né Seria mais interessante levar muda Deixa eu tentar levar 4 mudas Isso aqui Se eu conseguir escalar Eu não vou conseguir escalar isso Ai não vou Ai eu vou acabar morrendo aqui Fazendo isso Ai aqui dá para escalar Beleza Eu vou escalar até o topo E ver se eu consigo pegar Algumas mudas daqui Beleza Consegui pegar 6 4 mudas 6 ó Eu acho que é o suficiente Porque a gente precisa Opa Olha pito 30 minutos Né Acho que é o suficiente Que a gente precisa para subir Deixa eu dar uma descida aqui E eu vou explorar mais um pouquinho só E se a gente não achar Cara Tomara que a gente ache Cara Pelo menos gato Gato a gente pode achar nesse bioma Eu quero muito achar isso Eu estou rodando bastante aqui E não estou achando nenhum gato Para a minha tristeza Ai Aqui a gente podia achar gato Cara Outro lugar que a gente pode achar gato É na vila Ou na casa de bruxa Né Mas eu não tenho mais Swampland Para a gente encontrar A casa de bruxa Bom Ainda tem um monte de lugar Para explorar Para a gente encontrar gato E Lá pode ser que a gente tenha Gato e vila também Se eu não me engano Esse bioma também é apropriado Para aparecer vila E eu estou nadando Estou nadando em direção Aquela ilha lá Mas não achei A bendita da Ai eu não consegui nem pegar O item da vaca Tá Dropa Dropa Isso Beleza Que é importante A gente precisa comer daqui a pouco O que eu peguei? O couro não É Pegar couro é bom Mas Eu estou com o inventário super cheio E eu quero carregar tudo isso Então É a vida Vou perder o couro E já está anoitecendo É melhor dormir também Para não acabar encontrando Móveis por aqui Eu já não estou encontrando Meu gato Olha aquilo ali Eu quero Tem um papagaio Ali em cima Tem um papagaio Ali em cima Ali ó Meu Deus Eu preciso arrumar sementes Aqui Preciso arrumar sementes E aí a gente consegue Domar o papagaio Deixa eu botar a cama Aqui por enquanto E semente Semente Eu preciso muito De semente agora Cara Eu quero pegar Esse papagaio Para mim Uma semente só Poxa Eu preciso de mais Papagaio Em algum lugar Por aqui Ou ele voou Cadê ele? Eu não estou achando Mais ele Opa Está nessa direção Onde você está Papagaio? Faça barulho Ai não Gente Eu perdi o papagaio De vista Eu ouvi mais Os barulhos dele Eu perdi a cama De vista também Eu não sei mais Onde está a cama Eu perdi totalmente Ai que droga Sobe essas coisas Cadê o papagaio? Eu estou com semente Para dar para o papagaio Olha o bambu Cara Eu tenho muita coisa Que eu quero levar daqui Cadê o papagaio? Bom Não estou mais vendo O papagaio Eu perdi ele de vista Totalmente Ah não Eu não estou mais Ouvindo ele também O que é bem triste Bom Eu vou continuar explorando Talvez a gente encontre Outro papagaio Tem bambus aqui também Meu inventário está super cheio Eu perdi minha cama Ai meu Que droga Temos bife Eu posso cozinhar o bife E a gente arruma Um pouco de espaço No inventário Porque ele vai ocupar Um espaço só Ai que droga Eu perdi o papagaio Meu Beleza pessoal Eu encontrei Eu encontrei Vamos pegar o bacalhau cru Aqui Temos um ocelote Bem ali Está bem ali Ele não está me vendo ainda Beleza Aí está se aproximando Será que ele vira gato ainda Bem devagarinho Olha aqui Bom gatinho Bom gatinho Uh Virou gato Ele virou gato Mas ele continua sendo ocelote Está vendo Ele continua sendo ocelote Ele é diferente agora Ele não vira mais gato Olha que interessante Mas agora ele me segue Que interessante Mais comida para ele Agora ele ficou no modo Espera aí Ele não está me seguindo Ah Ele não vai me seguir Ele não vai me seguir Está vendo Ele é diferente Ele não é meu Ele só confia em mim Ele só confia em mim Ele não vai correr de mim mais Mas ele não vai vir comigo Hum Gente Vou tentar trazer o gato para cá Gato não O ocelote Não é mais a mesma coisa E Vou deixar ele num barco Por aqui Pelo menos ele não leva dano de queda Caindo Então Não é um grande problema Então Que pena Que a gente não pode mais usar Cadê ele Vem para cá Me segue Me segue Ele confia em mim Ele não vai fugir Mas ele vem devagar demais Eu quero que ele venha para cá Que eu vou botar ele num barco E aí ele não vai fugir Tá Ele está confiando em mim Então eu vou aproveitar Que ele está confiando em mim Vou botar ele num buraquinho aqui Pronto Aqui ele não vai sumir Ele não vai sumir daqui E vou marcar a posição Pronto E agora eu vou continuar a minha exploração Depois eu vou tentar trazer ele de volta Se ele não despawnar Porque é capaz dele despawnar ainda Não sei se ele despawnar Bom Ele confia em mim Então ele não deveria despawnar Porque eu semi-domestiquei ele Mas beleza Então o único motivo De eu estar aqui agora Nesse bioma Agora É para encontrar Papagaio E vila Ocelotes Infelizmente Ele não Vem com a gente Ele não domestica Ele só Passa a confiar na gente Que é bem triste Olha aqui Olha aqui Achei papagaio Achei papagaio Ele está imitando o som dos zubis Que bonitinho Cara Vamos tentar domesticar ele Não Uhul Domestiquei No segundo No segundo Massa Agora sai a areia daqui Vem para cá E Não Como é que eu boto ele no meu Na minha Aqui Shift click Eu quero botar ele no meu ombro Como é que eu faço Oi galinha Você está vendo aí É Como olharam na wiki Parece que ele vem sozinho Olha ele voando Em nossa direção Voa bichinho Ai mas ele voa devagarinho demais Mas ele teleporta para a gente Então não tem muito problema Eita tem creeper por aqui Ele imitou o som de creeper Olha aí Ele voa bem devagarinho Aí ó Teleporta Show Eu vou aproveitar Que ele teleporta E vou fazer um barco E botar ele dentro E a gente vai levar ele agora Eu não achei a vila ainda Mas a gente ainda tem chance De encontrar a vila Por aí Mas agora tudo que eu preciso De um barco Para a gente voltar Para a base E levar o papagaio Olha aí Pousou no ombro Que massa E aí se eu andar Ele continua Se eu correr Ele continua Acho que se eu pular Ele sai Ah entendi Beleza Agora vamos empurrar ele Para dentro Ai Ei Ele foi sozinho Isso vai para cá Vai para lá Para dentro Não Não voa não Não voa não Eu quero botar você Dentro do barco Vem cá Bichinho Vem cá Bichinho Ai Talvez se eu Ele não para de voar Cara Olha ele aí Uh Que bonitinho Tá Fica quietinho aí Botei ele sentado Igual todos os bichos A gente pode botar Para sentar E vou levar ele Com a gente Aqui Beleza Vamos lá Eu vou empurrando ele Aí Ué Ah Ele foi para o ombro Não Fica aí E agora Não voa Oh Eu botei você sentado Para você não fazer isso Tá Vai Vai Desce Meu Que difícil descer ele Desce 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 Fica sentado Isso Muito bem Obedece Vai Mais um pouquinho Desce Desce Ah Tá Ele Opa Vou acabar estirando nele Sem querer Para de voar Bichinho Para de voar Para longe Tá Pelo menos Pousa aqui Nesse chão Nesse aqui Vem 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 nesse aqui Isso Pousa aí Pousa aí Muito bem Muito bem É o melhor lugar Que ele ficou até agora Tá Vamos botar aqui E o cara Vai ele por aqui Que vai ser mais fácil No barco Beleza O barco está te esperando Só você ir para o barco agora Vai lá Vai Isso Está no barco Beleza Olha aí Agora eu vou levar Ele para a base O que é aquilo ali brilhando Deve ser uma lava Alguma coisa Vamos lá Só seguir a bússola Eu levo ali para a base E pessoal Como esse episódio Já está muito longo Vou terminando esse episódio Por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Por favor Clique em gostei Se você ainda não se inscreveu Se inscreve E clique no sininho Para receber notificações Quando novos vídeos forem publicados Espero ver vocês nos próximos vídeos E até mais